Bom dia, senhoras e senhores. Os espectadores da TV SDB me encontram aqui em Tanquinho. São exatamente 10h15, né? Nós viemos aqui a Tanquinho, que vamos fazer aqui a cobertura desse grande evento. O segundo encontro, a segunda carreata de carros de boi realizada aqui em Tanquinho, que é município de Caetité. Não sei se vocês sabiam, Caetité é uma cidade baiana. A Bahia e o Brasil têm uma grande relação com o carro de boi. Eu vou chamar aqui o meu amigo Silvano, um dos organizadores, que os organizadores são Silvano, Marcel, da Taboa dos Alves, município de Guanambi e Ramon. Eu vou chamar o meu amigo Silvano aqui para ele falar um pouquinho para vocês sobre essa segunda carreata de carros de boi que acontece aqui em Tanquinho. Vem para cá. Silvano, como eu disse há poucos instantes, você sabe que o carro de boi tem uma grande relação com a Bahia e o Brasil. Você sabia disso? Sabia sim. Então pronto, eu vou franquear aqui a palavra para você, para você falar um pouco para esse povo que está assistindo e que vai ver aí na TV SDB, como tudo isso só começou aqui em Tanquinho. Está entendendo. Nós começamos com a carreata pequena, passeando todos os domingos, fazendo os encontros. Sempre nós saíamos, sabe, uma turminha pequena e começou. Gera esse negócio de carreata, vai num canto, vai noutro. Aí já começou todo mundo chamando na região. Vamos fazer um encontro de carro de boi, vamos fazer uma carreata. Aí dos quatro anos para cá começou essas carreatas já assim. Aí tem na região, tem aqui na minha casa. Sempre eu faço, todo ano. Agora em Maciel já vai para a segunda carreata, né? E tem uma região aqui, dos meninos aqui em Paraguai também nós faz. Essa carreata. E é isso aí. Ok. Então a gente vê que vocês estão fazendo essa carreata, sempre fazendo essa carreata. Isso é para quê? É para que essa tradição não morra? Positivo. Nós não queremos deixar morrer essa tradução. Porque vem do tempo antigo, né? De muito tempo. Aí nós vamos manter na tradução. Cada vez mais. Nós começamos com um grupinho pequeno e já está grande. Nossa região aqui eram uns vinte e poucos carros de boi e já está chegando a trinta e cinco. Isso é muito bom. E aí a participação, tem muitos jovens que participam? Positivo. A maioria jovens. Isso é muito bom, isso é muito bom. Então, essa carreata, ela sai daqui e vai para Taboa dos Alvos. Aqui município de Caetité, já Taboa dos Alvos, município de Guanambi. Esse itinerário é um itinerário mais ou menos de quantos quilômetros? Eu imagino que vai ser uns nove quilômetros aí. É uma hora e meia de viagem que nós fazemos aí. Ok, ok. Então, eu desejo no longo dessa viagem que seja, desejo uma boa, que seja tranquilo. A gente sabe que o sol está frio, quanto mais o sol fica quente, pior para os animais, né? É, mas é isso aí. Então, eu vou estar com vocês. Eu vou, ao longo da estrada, a gente vai estar aí. Boa sorte para vocês nessa caminhada. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Agradecer todos os meninos do Carro de Boi que estamos juntos, mas nós aí. E que sempre vamos juntos nessa caminhada aí, né? Para crescer cada vez mais. Ok. A TV SDB fica por aqui. Daqui a pouco nós voltamos. Retornamos aqui agora. Eu vou chamar aqui um dos participantes que está participando dessa carreata. Vou chamar aqui o Ricardo. Ricardo, vem para cá falar um pouquinho. Ricardo, você está participando aqui pela primeira ou a segunda vez dessa carreata? Bom dia a você e a todos aí. Bom, essa é a segunda carreata da Tabu dos Aulas. Hoje eu estou participando, já tem mais de 10 carreatas que nós sempre participamos. Já participamos em um cada carreata de 10 para lá. Tem mais de dois anos que nós fazemos, tem uns cinco anos já fazemos essa brincadeira entre amigos da moda. E honrar a tradição, né? Que hoje, no tempo moderno, está acabando as tradições dos velhos tempos, entendeu? Sei lá, e saudar os amigos o domingo, o final de semana, que seja mais vezes, bater um papo e passar o tempo. É isso aí, Ricardo. Eu acabei de falar aqui com o Ricardo, conhecido como Raul Seixas. E Raul Seixas também anda de carro de boi. É isso aí. Obrigado, obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Música Bom dia amigos, retornamos aqui, eu vou chamar aqui Jazon, vou falar com o Jazon, um dos carreiros, é um dos carreiros, eu vou chamar ele aqui, vou conversar com ele, ele está nessa festa maravilhosa, bom dia Jazon Bom dia, daqui a pouquinho nós estamos saindo pela tabua dos árvores, fazendo tanquinho de arueira, daqui a pouquinho nós estamos saindo de Jair, fazendo tanquinho de arueira, tabua dos árvores Aí falamos aqui com o Jazon, eu vou chamar aqui um outro participante, que é o Baião, chega aqui Baião, vem falar um pouquinho com o povo aqui, olha ali para a câmera e dá seu alô ali para o pessoal ali Alô, alô povo do tanquinho aqui, o Baião está falando, eu gosto de ir na festa no tanquinho e daqui a pouco nós vamos sair para a tabua dos árvores, com a carreata de carro de boi E agradecer o povo que está aqui na venda de Jair, de Joaquinzão, presente e daqui a pouco nós vamos sair, bom dia Ok, acabei de falar com o Baião aí, ele que está participando dessa festa maravilhosa, que você vê aqui atrás de mim, muitos carros de boi, muitos carros de boi Que vai sair daqui a pouquinho, estão se preparando que vão sair, vai sair daqui do bar de Silvano Retornamos aqui, eu vou chamar aqui Jair, o ponto de saída, eu vou chamar Jair aqui, o dono do bar Que ele, que está aqui acomodando esse pessoal, entendeu? Jair, chegue para cá, fala um pouquinho aqui com os telespectadores da TV SDB Que você aqui oferece o ponto para que o pessoal se estacione aqui para poder sair É, fala aí com o pessoal Valeu pessoal, bom dia Então eu sou Jair aqui de tanquinho, eu tenho um bar aqui, aí o pessoal tem o ponto de saída de carro de boi daqui, né? Eles saindo agora diretamente para Tabu, para o nosso amigo Maciel E é uma galera bonita, uma galera animada É uma tradição que a gente não pode deixar acabar, né? E tem vocês também da TV aqui, que vêm aqui dar uma força para a gente e divulgar a nossa festa, viu? Eu gostei demais da presença de vocês aqui, do meu amigo E agradeço muito a presença de vocês E o pessoal também que vai para a festa lá e nós vamos curtir uma festa bonita de carro de boi esse ano Ficou bom demais, viu? Obrigado Ok, Jair, Jair deu a sua palhinha aqui dizendo que gosta muito, a tradição não pode morrer E daqui a pouquinho, daqui a pouquinho nós estamos de volta E aí Música 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 Bom dia, voltamos aqui diretamente da comunidade da comunidade de Taboa dos Alves. Aqui já é o final da carregada, já é o final da carregada. E aqui eu vou chamar aqui Kelly, a única mulher que está na carregada, ela é da Vereda do Cercado. Kelly, como é para você assim, mulher, está participando de uma carregada dessa? Como eu procurei a seu pai, não sei se você sabe que o carro de boi é um dos meios de transporte primitivo. A gente sabe que na época colonial era o meio de transporte para transportar as cargas dos produtos agrícolas da roça e também transporte de pessoas. A gente sabe que hoje ainda no nosso Brasil tem muitas regiões como a de vocês que está mantendo vive essa tradição. Então, fala aí para essas mulheres, como é assim, participar dessa carregada? Assim, é diferente, né? Por ser a única mulher, você se sente meio que sozinha, sabe? Mas é muito bom, é uma tradição muito boa. E por ter o meu pai ali ao meu lado acompanhando nessa tradição, é muito bom. Então, assim, é algo que me deixa muito feliz, que eu gosto de fazer e é isso. É isso aí, Kelly. Gostei de ouvir você, mas não fique assim, muita constrangida não, que isso é bom. Chame mais mulheres para estar junto. Bom dia, retornamos aqui da segunda carreira entre amigos de Carro de Boi. E já chegamos aqui no destino final, que é aqui na Taboa dos Árvores, no bar de Marciel, um dos jogadores. Marciel, Ramon e Silvano são os organizadores dessa festa, para que não deixe a tradição morrer de Carro de Boi. Eu vou chamar aqui, durante a nossa vinda de lá para cá, eu vi que teve algumas intervenções paradas. E aí eu vi alguém dizer, a canga virou, eu vou chamar aqui o Nailson. Vou chamar o Nailson, ele que foi um dos, ele que vai falar sobre quando a canga, quando a... Bom dia, Nailson. Bom dia, Nailson. Bom dia. Ô Nailson, eu vi que chegou ali na estrada, parou. Olha a câmera ali, que o pessoal quer te ver. Que você parou e eu vi alguém dizer assim, a canga virou. Quando a canga vira assim do carro, tem algum perigo, Nailson? Não, não tem perigo nenhum. É por causa que foi uma questão de motivo, foi que o chapéu do companheiro da frente caiu, bateu debaixo do boi, aí o boi espantou e ele abriu. Isso é normal. Ah, aí ó. Você que não sabe, ele disse que não foi porque o boi é brabo. É porque, eu não entendi aqui, eu entendi que não é porque o boi é brabo. É, o chapéu do companheiro que vinha, vinha ali na frente, caiu, o boi viu aquilo ali e aí naquele momento ele se espantou um pouquinho e virou a canga. Mas ele disse que isso é normal. Normal, normal, isso é normal. Isso é, isso acontece em várias carreadas aí, isso é, isso é normal que o menino tava aventando, o chapéu caiu, aí virou a canga, caiu debaixo do boi, o boi abriu, foi, isso é sempre normal, sempre acontece. Isso aí. Ô, Naílson, como é pra você participar, eu tô vendo que você é um menino novo, participar assim de uma carreata de carro de boi, eu não sei se você herdou dos seus pais, dos seus avós, mas como é pra você? Conta aí pra quem tá nos assistindo. É bom demais, é um prazer imenso eu estar nessas carreatas, eu gosto muito de carro de boi, com farro de boi, com gado, eu gosto muito de mexer com gado, mexer com gado é comigo mesmo. Eu, eu, eu era pequenininho, adquiri essa parede de bezerro, era bezerro, comprei, mansei, eu mesmo, mansei de minha qualidade, tô aí junto e misturado com os meninos aí, graças a Deus, onde é que for nós estamos juntos aí, graças a Deus. Só tem a agradecer, viu? É isso aí. Obrigado, Naílson, por sua participação aqui agora, já no destino final e agora é só festa, né? Graças a Deus, com certeza, vou estar com a fé em Deus, vou estar todo mundo em paz pra casa, graças a Deus e agora curtir a festa, né? É isso aí, desejo pra vocês uma ótima festa e que, um bom retorno pras suas casas, viu? Obrigado, muito obrigado, pra vocês também, viu? Obrigado, obrigado, é, daqui uns dias eu quero estar em mais carreata junto com esse pessoal, pessoal bom. Boa tarde, retornamos aqui agora, eu vou chamar aqui os organizadores da festa, que é Silvano e Ramon, Marcial tá ali ocupado, mas eu vou chamar ele, que ele vai fazer os agradecimentos a vocês e dizer o que é que eles esperam dessa festa para os anos vindores. Chega pra cá, Silvano e Ramon, são os donos da festa, é, Silvano e Ramon, a gente viu que foi um trajeto de nove a dez quilômetros, é, a gente viu, eu tava na estrada, Silvano, e vi que alguns carros parou, ó, a canga virou ali, aí para aquele negócio, um espera o outro, e não sei se, é, é, ali é perigo ou não, mas eu já conversei com o rapaz, ele disse que não é perigo não, ele disse que isso acontece, né? Acontece. É, acontece, né? Acontece, isso sempre acontece, até que nós veio muito rápido, cansou uns, que, bezerro novo, né, que nem disso, tem pouco tempo de trajeto de viagem, então aqui o trajeto é muito longe, aqui tem gente que vem aí e dá uns vinte e dois quilômetros. É, tá vendo aí, ó, vinte e dois quilômetros, então eu vi que a festa tá sendo uma festa brilhante, pra aqui, pra região, você saiu dali, é uma festa brilhante, e que eu vejo que vocês têm aquela dedicação tremenda de tá fazendo essa festa, e convidando pessoas. Então eu vou cedear a palavra aqui pra você e Ramon, é, agradecer o povo que está na festa, e convidar para os outros anos estar com vocês. E a gente, eu creio que daqui uns dias a TV SDB tá aqui também, é, sempre registrando esse fato importante. Como eu falei há poucos instantes, lá em Tanquinho, e falei, é, o carro de boi, ele tem uma grande relação com a Bahia e o Brasil, né, e a sua região, ainda mais que Caetité, ela faz, ele, ele, ele participa ativamente da colonização daquela época, é, muito carro de boi, eu vejo que Caetité é uma região que o carro de boi, ele se mantém mais vivo, a tradição. Não é isso mesmo? É isso, é isso. Em Caetité ali tem a tradução todo ano da festa Santana, né, que é a famosa festa Santana de Caetité. Aí a gente vai também todo ano, e cada vez tá crescendo essa carreata cada vez mais. Aqui é o segundo ano que nós estamos aqui, no Bar de Maciel aqui, Ramon. E espera a Deus, né, que continua cada vez mais, que nós vamos fazer um trajeto aí pra crescer cada vez mais. Nós estamos organizando pra só ir aumentando. É isso aí. Então vou pedir a vocês, Ramon, que agradeça o povo e deseja a eles uma boa festa. Agradecer a todo mundo que compareceu e que o próximo ano seja melhor, que esteja bem melhor que esse ano, né. E agradecer a todo mundo que compareceu e que vai comparecer ainda, se Deus quiser. Ok, é isso aí. Então eu desejo a vocês um ótimo, quem tá indo, um ótimo retorno pra casa. Eu sei que tem gente, como você disse, há pouco distante, Silvano, que mora mais longe, vai esperar o sol esfriar, porque realmente cansa, os animais cansam, são bois novos, né. E aí eu desejo esse retorno com paz para todos eles, entendeu? Eu só quero agradecer vocês aí também e agradecer Ramon aqui pelo espaço, de ter convidado nós pra participar dessa carreata, né. E espero que agradecer todos os carros de boi e os carreiros que vêm com nós também. Espero que seja bem-vindo aqui também. Ok, obrigada. E a TV SDB vai ficando por aqui. Acompanhe nós nas próximas carreatas aí e outros eventos que nós sempre estamos aí. E a TV SDB vai ficando por aqui. E a TV SDB vai ficando por aqui.